E bom galera, esse aqui é o Moto G04 da Motorola com 128GB na cor grafite por R$ 764,00 a vista e até 10x de R$ 84,90 sem juros. E bom galera, será que vale a pena o novo Moto G04 lançado praticamente ontem, hoje, por esses dias, literalmente? E vamos ver se vale a pena ou não, porque esse smartphone aqui foi feito para ser um celular bem barato, inclusive muito barato mesmo. Mas, será que tem concorrente? Será que vale a pena? Vamos ver tudo no vídeo de hoje, tá? Ele veio nessas duas cores, na cor grafite e nessa cor coral, tá? Aqui ó, nessa cor aqui, grafite, bonita. E nessa cor aqui, linda também, achei muito bonita, tá? Achei uma cor muito bonita. Não vem naquele couro, né? Aquele couro vegano e tal, mas já é um design muito bonito. E já dá pra ver por aqui que ele vem som estéreo, tá? Adobe Atmos, em cima e embaixo. Ó, câmera traseira de 16 megapixels e frontal de 5 megapixels. Bateria de 5 mAh. Recarga de 10 watts. Isso aqui decepcionou um pouco, tá? Porque... Demora demais pra carregar até. E o meu celular, ele é um Moto G54. E ele demora entre umas 2 horas pra carregar e ele tem um carregador de 20 watts, tá? Esse aqui de 10 watts vai demorar um pouco mais, umas 2 horas e meia, por aí. Mas enfim. A plataforma dele, o processador, na verdade, é o Unisoc T606 de 1.6 GHz Octa-Core com 128 GB de memória e 4 GB de RAM. Ah, Breno, mas você pode expandir ele até 8 GB de RAM. Beleza, galera. Mas essa memória virtual, ela é um pouco mais lenta. Então, não vai adiantar de muita coisa, tá? É só pra multitarefas, manter mais aplicativos abertos. Mas enfim, galera. Galera, ele vem com Android 14, tá? Não se sabe se ele vai atualizar até o Android 15. Não sei se vai, tá? Não sei, não sabemos. Tela de 6.6 polegadas, HD+, IPS LCD de 90 Hz, tá? Beleza? E bom, galera. Esse aparelho aqui é um aparelho bem basicão, como vocês podem perceber. E tem até sensor digital aqui, ó. Ele, eu percebi, que ele é uma evolução do Moto E13, tá? Que ele tem um design bem parecido. Specs até que parecidas, tá? O que evolui do Moto E13 é que ele tem o dobro de memória interna. Deixa eu ver aqui. Ele tem agora o Android 14, um Android mais atualizado, tá? Deixa eu ver o que mais. É, tem leitor digital, já que o Moto E13 não vem. E acho que é isso aí, galera. Acho que é isso aí mesmo. A tela dele é de 90 Hz agora também, que evoluiu. Mas, enfim. Vale a pena ou não vale por R$ 764? Galera, tem a opção melhor, tá? Tem a opção melhor por R$ 764. E essa opção que eu vou falar pra vocês é o Moto G14, que tá praticamente o mesmo preço. E você leva muitas coisas melhores, tá, galera? Você leva até um processador melhor. Aqui, ó. Leva câmeras melhores, já que esse aparelho já é um pouco mais elevado, né? Já que aquele é o Moto G04, esse aqui é o Moto G14, tá? Aqui, ó. Você leva o carregador... Leva o carregamento mais rápido, na verdade. Só o Android, que é o Android 13, mas isso não importa muito. Até o processador dele é um pouco mais potente. E se você quiser economizar mais um pouco, vai de Redmi Note 12, na verdade, tá? Pula esses aparelhos mais baratinhos e tal, e leva logo um Redmi Note 12. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse é o Moto G04. Até mais. E fui. E aí